Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje você vai sair daqui sabendo quanto rende mil reais aí investidos em três belíssimas ações que eu acredito ser ações fantásticas, Taesa, BB Seguridade e Petrobras. Então fica até o final do vídeo que você vai sair desse vídeo aprendendo como calcular de forma prática, simples e rápida e realmente quanto que rende mil reais aí na prática investido em cada ação, tá certo? Também fiz outros cenários, fiz de 10 mil, de 100 mil, nós vamos falar tudo, ainda mais saber como é que está a situação dessas empresas, indicadores e tudo mais. Mas antes de mais nada aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo. Se você sai daqui sem apertar o botão de curtir, você acaba prejudicando muito o canal Mestre da Riqueza porque o YouTube entende que você não gostou do meu conteúdo, enfim, para de passar o meu conteúdo para outras pessoas. Então se você gosta do meu conteúdo, vê o esforço que a gente tem aqui para trazer para você conteúdo de qualidade, sempre aperta o botãozinho de curtir e está aqui embaixo, tá certo? Mas vamos lá, o que está acontecendo com essas empresas? Primeiro ponto que eu quero te falar aqui, eu acredito que a Bolsa de Valores ainda segue barata, ainda tem muita oportunidade na mesa. Eu fiz um vídeo completasso falando taxa Selic não caiu, quando vai cair, o que está acontecendo, vou deixar o card aqui para você. Acabou esse vídeo? Vai lá assistir porque eu falo tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer com a renda variável, o que vai acontecer com a renda fixa, então é muito legal. Mas fato é que a taxa Selic ainda não caiu, porém a taxa futura de juros já começou a cair, caiu forte, os produtos de renda fixa já não estão pagando mais aquela bufunfa e as ações já começaram a se valorizar. Só nas últimas semanas nós tivemos aí 20% de valorização na Bolsa de Valores, só que teve ações que se valorizaram 30%, 40%, 50% já em 2023. E é o que eu sempre falo para vocês, quem chega antes bebe água limpa. Nós vamos entrar agora numa zona muito positiva para a Bolsa de Valores, tanto em fundos imobiliários como ações. Vamos entrar? Não, já entramos. Se você acompanha o meu canal, você está ligado, sabe o que eu estou falando e sabe que as oportunidades já começaram, mas tem muita coisa ainda interessante. Nós vamos falar de três grandes empresas aqui que pagaram bons dividendos nos últimos anos e você vai aprender a calcular e quanto rende mil reais em Taesa, BB Seguridade e Petrobras. Vamos lá, a primeira empresa que nós vamos conversar aqui é a Taesa, uma empresa gigantesca. Se você não conhece, eu vou te apresentar, mas fique sabendo que a Taesa é uma das melhores pagadoras de dividendos que nós temos no Brasil e é uma empresa que tem uma receita muito previsível. Por quê? Nós temos três tipos aí de elétricas no Brasil. Tem aquela elétrica que faz a geração da energia, então pode ser por águas da chuva, hidrelétricas no caso, ou pelo sol. Aí no caso, energia solar, ou até mesmo pelo vento, aquelas hélices gigantescas que tem muito no Nordeste principalmente, a captação de energia pelos ventos. Então isso é a geração, é ali que começa a transformação da energia que vem para a nossa casa. Só que para ser transmitida do ponto que gerou até a nossa casa, ela tem que passar pelos fios de transmissão, que são aqueles postes elétricos, e é isso que a transmissora Taesa faz. Então independente do volume, quanto mais energia passar no poste ou não, não interessa, ela ganha só por estar ali disponível prestando esse serviço. E ela tem muitos contratos, com muitos anos aí, para grandes governos, para grandes governos que precisam aí da energia que chegue até a casa das pessoas. Tá certo? E nós temos na ponta final, que é o que eu menos gosto, a distribuição, que aí já tem aquela chatice, tem que lidar com o cliente, mandar conta para a fatura de casa, às vezes o cara não paga, às vezes tem gatonete, enfim, dá tanto problema, às vezes tem calote envolvido, é mais difícil. Mas a geração e a transmissão eu gosto muito. Tem empresas, por exemplo, como a Copel, que faz a geração, a transmissão e a distribuição. No caso aqui da Taesa, ela faz apenas a transmissão. Se você não conhece, te apresento ela agora. A transmissora Aliança de Energia e SA, popularmente conhecida como Taesa, é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do país. A principal atividade da empresa, na verdade as principais, são construção, operação e manutenção. E como eu prometi para você, vamos dar uma olhada nos indicadores de Taesa. Então hoje, o código TAE11 com R$37,78, você já se torna sócio a ir comprando uma ação do grupo Taesa. Bom, nos últimos 12 meses a empresa ainda se valorizou 6,70% e tem um PL de 8,61. Eu sempre gosto de explicar aqui os indicadores para você não ficar perdido. Se você já me conhece e tal, reforça aí o conhecimento. PL nada mais é do que o preço das ações negociadas em bolsa, que representa o P, dividido pelo lucro passado da empresa, tá certo? Bom, o PL aqui em 8,61, o que nos mostra? Caso a empresa repita o seu lucro do passado para o futuro, em cerca de 8 anos, você vai recuperar 100% do que você investiu na empresa. Terá 100% de lucro, tá? Bom, o PVP da empresa é 2,01, preço sobre valor patrimonial. É o preço, novamente, o P, negociado das ações em bolsa, dividido pelo valor patrimonial. Os carros, os prédios, as linhas de transmissão de Taesa. Acima de 1, significa que a gente está pagando um pouco mais caro do que realmente vale, tá? Abaixo de 1, significa que nós estamos comprando o patrimônio mais barato. 2,01. Dividend yield de 10,53%, que é o famoso dividendo, né? O lucro que a empresa está dividindo com seus acionistas, 10,53%, isenta a cobrança de imposto de renda aqui no Brasil, ainda dividendos em ações. E olhando aqui no gráfico, se você tivesse investido R$ 1.000 em Taesa nos últimos 10 anos, hoje você teria simplesmente R$ 5.287. Imagina que se fosse aqui R$ 10.000, você teria aí R$ 53.000. R$ 100.000, você teria R$ 523.000. E é o que eu falo, né? Ótimas empresas na Bolsa de Valores são os melhores investimentos para a sua vida, não tem jeito. Fora os dividendos que você recebe, 10,5% aqui nos últimos 12 meses, um belo de um dividendo isento de imposto de renda, bate na renda fixa aí hoje. Tá certo? Bom, vamos lá. Vamos olhar outros indicadores aqui da Taesa. Então a gente tem uma margem líquida de 60,12%, uma belíssima margem, foi aquilo que eu falei. Ela só coloca o poste ali, né? Então tem custos muito controlados. Então a cada R$ 100 que ela fatura, R$ 60 vira lucro bolso. Que empresa no Brasil tem 60% de lucro, meus amigos? É muita margem, então, uma empresa muito segura para investir. Nós temos aqui um ROI, retorno sobre investimento, de 23,28%. Então tudo que a Taesa investe, propaganda de televisão, enfim, para buscar retorno para a empresa, ela ainda tem um saldo positivo de 23,28%, que é um belíssimo de um retorno. Eu gosto acima de 10%. Agora, o problema de Taesa, o que está acontecendo, é que para ela participar de leilões, para ela poder oferecer mais serviços, ela tem que investir muito dinheiro. Ela captou empréstimos com a taxa Selic em alta, esses empréstimos ficaram caros. A tendência é que a taxa Selic caia nas próximas semanas e aí sim vai melhorar a dívida de Taesa também. Olha lá, nós temos aqui uma dívida líquida barra patrimônio de 1,28%. O que significa? Se você pegar todo o patrimônio de Taesa e colocar ao lado a dívida dela, você vai ter patrimônio e a dívida está aqui. O ideal é que a dívida esteja abaixo do patrimônio, ou seja, vendeu todo o patrimônio, você quita a dívida. Até melhor se você vender 10% do patrimônio, já que está a dívida, é o melhor cenário ainda. Agora, a dívida líquida barra ebítida, 3,63%, eu gosto desse indicador até 3%, tá certo? Mas as elétricas a gente pode olhar de uma forma diferente, porque elas podem captar dívidas, elas podem captar empréstimos, pois elas já sabem a receita que elas vão ter nos próximos 15, 20 anos. Imagine você que você tem aí um contrato de trabalho que te garante 20 anos, com baita de um salário, aí você fala, pô, eu quero comprar um barco, vou pegar um empréstimo aqui, mas eu sei que eu posso pagar nos próximos anos. É mais ou menos essa ideia, tá? Então, caso a empresa repita o EBIT do passado para o futuro, em 3,6 anos ela consegue pagar toda a sua dívida, eu gosto até 3%, tá certo? Bom, seguindo aqui, vamos dar uma olhada nas receitas e lucros? E o mais importante, principalmente para o investidor iniciante, é o quê? Entender se a empresa está dando lucro. Por quê? Se eu te chamo para ser sós da minha padaria, eu falo, ô Joãozinho, venha ser sós da minha padaria, você vai falar, beleza, deixa eu ver a lista aqui, deixa eu ver o caderninho de pão, quanto que deu de lucro em 2023, 2022, 2021? E aí eu só te mostro prejuízo, qual o teu interesse em se tornar meu sócio? É muito difícil, se a empresa vinha dando muito prejuízo, eu sou o salvador da pátria que vou fazer a padaria da lucro, quais são os problemas que estão envolvidos ali? Então não tem como, o importante é que o iniciante, principalmente, invista em empresas que dão lucro, de preferência lucros crescentes. Então a gente tem aqui ótimas receitas, a empresa nunca deu prejuízo nos últimos 10 anos, e tem lucros consistentes na casa dos bilhões de reais. Então é uma empresa muito interessante. Agora vamos olhar os dividendos. Aqui, olha, a gente percebe que nos últimos 5 anos a empresa pagou 10,11% em média. Tá? Já atualmente aqui, 10,53%. Teve alguns anos aqui, como 2014, pagou um pouco mais, 15,16%. Em 2022, também pagou aqui próximo de 15%, mas numa média geral aqui, a gente tem 10% de dividendos pagos. Agora nós vamos fazer as contas. Você tá aqui por isso, você quer aprender, pô, quanto que, se eu investir mil reais, considerando aí o histórico, quanto que eu teria recebido de dividendos. E nós vamos trabalhar com dois cenários. Nós vamos fazer o atual, que é os últimos 12 meses, né? Nós vamos fazer também a média dos últimos 5 anos, tá certo? Pra gente ter dois cenários. Caso a empresa pague igual no próximo ano, o que pagou ano passado, beleza, você já tem o cenário feito. Mas vamos considerar a média também, porque pode ser que ela pague um pouco mais, um pouco menos. Então, nos últimos 5 anos dá pra gente ter uma média interessante. Vamos lá. Então nós vamos pegar aqui primeiro o cenário atual de Taesa, que pagou 10,53%. Lembrando que são dividendos isentos da cobrança de imposto de renda. Então esse cenário aqui é limpinho na sua conta, tá? Então se você tivesse investido mil reais, vezes 10,53% de dividendos, dá um total de 105,30 reais ao ano isento de imposto de renda. Nós vamos pegar esses 105,30 reais e dividir por 12 meses, pra gente chegar num dividendo mensal. Então pegamos aqui 105,30 reais, dividimos por 12, chegamos a 8,78 reais aqui ao mês, tá certo? E lembrando, caso você reinvista todo mês esses dividendos, seu patrimônio principal vai aumentando, consequentemente os seus dividendos aumentam mais também, através dos famosos juros compostos, que esse é o grande segredo aí da renda variável. Mas vamos lá. Se nós pegarmos aqui 10 mil reais e 100 mil reais neste cenário, quanto a gente teria aí de grana em dividendos? O que eu fiz? Bom, se mil reais me dá 8,78 ao mês, você concorda que se eu multiplicar por 10 esse valor, nós vamos chegar num cenário de 100 mil, ou de 10 mil no caso, ou seja, mil reais. Quanto que eu preciso pra chegar em 10 mil? São 10 vezes a mais. Então vamos pegar o dividendo que nós chegamos em 8,78 reais, simplesmente multiplicar por 10, chegamos aqui em 87,75 reais por mês, caso você tivesse 10 mil. 100 mil, vamos fazer a mesma operação, 87,75 reais, que é o dividendo referente a 10 mil reais, multiplicando por 10, nós chegaremos a 877,50 reais ao mês isento de imposto de renda, caso você tivesse investido 100 mil reais. Vamos fazer agora o cenário de 5 anos, com 10,11%. Se você tivesse investido mil reais, vezes 10,11%, você teria 101,10 reais no ano. Dividindo esse valor por 12, chegamos a 8,43 reais ao mês isento de imposto de renda. Bom, mil reais igual a 8,43 por mês. Quanto nós teríamos com 10 mil? 10 mil, nós vamos pegar 8,43, multiplicar por 10, chegamos a 84,25 reais. Vamos pegar os 84,25 reais, multiplicar por 10 novamente, chegamos a 842,50 reais ao mês isento de imposto de renda, se você tivesse investido 100 mil reais. E antes de falar aqui agora da Petrobras, que é uma belíssima de uma empresa também, e que fez os seus acionistas muito felizes no passado, porque pagou muito dividendos, você vai ver isso já já. Aproveita, confere se você está inscrito no meu canal, porque se você não estiver inscrito no meu canal, você vai perder as notificações, vai perder as dicas que eu trago aqui para você. Eu dei muita dica de ações que iam se valorizar, fundos imobiliários que iam se valorizar, e quem estava inscrito conseguiu pegar essas boas oportunidades, tá bom? Mas agora vamos falar de Petrobras. Eu acredito que você conheça a Petrobras, mas se não conhece ou precisa renovar as informações, eu vou falar agora para você de Petrobras. Petróleo Brasileiro SA, ou Petrobras, é uma empresa de capital aberto que atua no setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Seu maior acionista é o Estado brasileiro, assim considerada uma empresa de economia mista. Em seu setor, ela atua na exploração, refino e distribuição, operando em 25 países, sendo a 28ª maior empresa do mundo em relação à sua receita. É reconhecida também por sua exploração em águas ultra profundas, em campos marítimos, onde os campos do pré-sal se destacam. Outros pontos de atuação secundários incluem, mas não se limitam a biocombustíveis, refino e transporte de petróleo, gás natural, fertilizantes e energia elétrica. Bom, você viu aí, a Petrobras é uma das empresas maiores do mundo e sempre foi o orgulho brasileiro, exceto aí por 2015, 2016, tivemos muita corrupção na empresa, a empresa sofreu muito e chegou a se tornar uma das empresas mais endividadas do planeta. Só que a partir de 2017 e 2018, o trabalho foi feito ali com uma belíssima administração, a empresa voltou a dar lucro, voltou a pagar ótimos dividendos e nós vamos ver agora o que aconteceu. Então vamos ver aqui os indicadores de Petrobras. Hoje com R$31,23 aproximadamente, você compra uma ação Petrobras do código PETRE4. Bom, nos últimos 12 meses, a empresa só se valorizou 97,88%. E já chegou a se valorizar mais. Só que com a questão de um governo de esquerda assumindo a presidência brasileira, a Petrobras acabou voltando um pouquinho aí suas casas. Mas mesmo assim, uma belíssima valorização. Bom, o PL da empresa hoje, 2,24, já expliquei todos os indicadores. Se você não pegou ainda, volta na primeira ação que eu expliquei todos os indicadores. Está 2,24, PVP 1,01, indicadores de valuation mostrando que a empresa está muito barata ainda. Dividend Yield de 46,76% nos últimos 12 meses. Se a gente olha esses indicadores, a gente vai falar de uma empresa perfeita. Uma empresa que está super barata, pagou muitos dividendos. Mas vamos entender mais aqui sobre a empresa. Nos últimos 10 anos, se você tivesse investido R$ 1.000,00 em Petrobras, hoje você teria 5 vezes mais o seu patrimônio. R$ 5.467,73. Seguindo aqui, margem líquida da empresa de 28,48%. Uma bela margem. O ROI da empresa, 45,25%. Um belo ROI. Dívida líquida barra patrimônio 0,51%. Dívida super equilibrada. Se a empresa vender metade do seu patrimônio, já pagou toda a sua dívida. E nós temos aqui dívida líquida barra ebítida de 0,57%. Também muito bom. Caso a empresa repita o ebítida do passado para o futuro, em metade de um ano, ela paga toda a sua dívida. É um cenário extraordinário. Olhando aqui as receitas e lucros, a gente vai ver o que acontece com uma empresa que tem dedo estatal. Olha lá. As receitas aqui, super crescentes. Mas a gente percebe que em 2015 foi um ano muito difícil. 2016 foi um ano difícil também. A empresa teve prejuízos, inclusive foi muito mal administrada. Porque às vezes, uma empresa estatal, ela atende o quê? Questões políticas. Principalmente ligadas ao combustível. Se o governo não quer que aumente o combustível, vai lá, mete o dedo na empresa, a empresa acaba ficando ineficaz ou tem corrupção na empresa. Enfim, aconteceu isso com a Petrobras, mas já melhorou o cenário nos últimos anos. E a gente vê que a empresa deu muito lucro, pagou muito dividendo. Inclusive, vamos falar dos dividendos aqui de Petrobras. Olha lá. O dividendo em médio da empresa nos últimos cinco anos é de 18,85%. Por quê? A empresa deu prejuízo ali em 2015, 2016, não pagou dividendo, é claro. Não tinha como pagar dividendo dando prejuízo. Não faz sentido. Mas aqui em 2022, atualmente, inclusive, pagou muito dividendo. E aí a gente vai fazer os dois cenários distintos. A média de cinco anos, que dá pra gente ter uma noção melhor. E também aí o último ano. E por que a Petrobras pagou tanto dividendo nos últimos anos? Foi só melhora na administração? Não. Também o que a Petrobras começou a fazer? Ela vendeu muitos ativos, ela começou a querer focar onde ela tem expertise, que é na extração de petróleo, na distribuição. Então, ela começou a vender outras empresas que não faziam muito sentido ter no seu guarda-chuva. Esse dinheiro entrou pra empresa, ela guardou em caixa. O seu caixa ficou muito gordo e ela precisou distribuir para os seus acionistas, tá bom? Vai se repetir isso no futuro? Não sei. Passado. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade. Futura é o que eu sempre falo aqui pra vocês. Mas vamos lá, vamos pras contas. Utilizando o cenário atual de 46,76%. Vamos lá. Se você tivesse investido R$ 1.000 em Petrobras, vezes 46,76%, você teria ganho R$ 467,60 no ano isento de imposto de renda. Já pegamos aqui, então, o dividendo agora anual de R$ 467,60, dividimos por 12 para apurar o dividendo mensal. Chegamos a R$ 38,97 ao mês isento de imposto de renda. E só reforçando aqui, se você investisse os dividendos mensalmente, você ia aumentar o valor principal, consequentemente seu dividendo seria maior, tá bom? Aqui a gente está fazendo a conta simples, como se você estivesse utilizando os dividendos. Bom, R$ 1.000 aqui, então nós chegamos a R$ 38,97 ao mês. Eu já expliquei como é que eu fiz essas contas para a gente chegar em R$ 10.000 e R$ 100.000, volta lá na primeira ação qualquer coisa. Mas então, se R$ 1.000 é igual a R$ 38,97, vezes 10, ou seja, R$ 38,97 vezes 10, nós vamos chegar aqui a um dividendo de R$ 389,66. Se você tivesse investido, ao invés de R$ 1.000, R$ 10.000. Já com R$ 100.000, nós vamos pegar então R$ 389,66, multiplicar por 10, chegamos em R$ 3.896,67 isento de imposto de renda. E agora nós vamos fazer com o cenário mediano de 5 anos, que é 18,85%. Então R$ 1.000,00 vezes 18,85%, chegamos a R$ 188,50. R$ 188,50 dividido por 12, chegamos em R$ 15,71 ao mês. Vamos fazer as mesmas contas. R$ 15,71 vezes 10, chegamos a R$ 157,08, caso você tivesse investido R$ 10.000. R$ 100.000,00 te daria aí R$ 157,08, que é o dividendo que a gente apurou com R$ 10.000, vezes 10, chegamos a R$ 1.570,83, isento de imposto de renda. E antes de falar de BB Seguridade, eu quero te falar da comunidade Eu Vivo de Dividendos. Eu acredito que você já conheça, mas eu quero reforçar que você tem 7 dias gratuitos para conhecer. Se você não gostar, eu te devolvo 100% do seu dinheiro de volta. Tá certo? Inclusive, estou gravando novas aulas, atualizando novas aulas, como analisar ações no RI da empresa, como analisar fundos imobiliários no RI do fundo e também utilizando sites que eu gosto bastante. Então, se você não sabe ainda analisar ações, fundos imobiliários, se você quer fazer parte de uma comunidade interessante, vem aqui embaixo e conheça a comunidade Eu Vivo de Dividendos. Lá você vai aprender a montar uma estratégia, vai aprender a investir e não é apenas o curso. Nós temos uma comunidade, uma rede social exclusiva, onde a minha equipe e eu estamos tirando dúvidas diariamente. Inclusive, nessa comunidade, eu posto minhas compras, eu posto as minhas vendas. Os alunos sabem o que eu estou fazendo, eu dou dicas, eu explico o que está acontecendo. Então, praticamente, a gente pega na mão do aluno e encaminha ele para frente. Tem também mentoria em vídeo, tá certo? Uma comigo no mês e uma com a Carol. Então, são dezenas, centenas de pessoas na mentoria ali que vão conversar. Ah, eu vou explicar o cenário, eu vou explicar o que está acontecendo. É muito interessante que você pode ter um contato comigo. Tem mais coisa, tem carteira recomendada de ações, tem carteira recomendada de fundos imobiliários, tem aplicativo para declarar imposto de renda com vários benefícios. Clica aqui embaixo e conheça a comunidade Eu Vivo de Dividendos. Mas vamos lá. BB Seguridade. Se você não conhece, eu te apresento ela agora. A BB Seguridade é uma empresa brasileira controlada pelo Banco do Brasil. Ela atua nos segmentos de seguros, previdência e capitalização. A empresa foi criada em 2012, após o Banco do Brasil separar a sua divisão de seguros em uma nova empresa de capital aberto. A companhia utiliza a extensão da rede do Banco do Brasil para comercializar os seus produtos. Esse modelo de negócio de seguros, conhecido como Bank Assurance, aproveita os mais de 60 mil pontos de atendimento físico do banco, além dos meios digitais. E diretamente, vamos dar uma olhada nos indicadores de BB Seguridade. Então, hoje, com R$30,41, você compra uma ação BBSE3 do Banco Brasil Seguridade. Nos últimos 12 meses, a ação se valorizou 32,38%. O seu PL está em R$908,00 e o seu PVP está em R$6,05. Pagou um belíssimo dividendo de 9,46% nos últimos 12 meses. E se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria mais do que triplicado o seu patrimônio em R$3.538,30. Bom, seguindo aqui, vamos dar uma olhada no ROI da empresa, 66,67%, um altíssimo de um ROI, e a sua dívida líquida barra patrimônio está negativa. E aí eu vou te explicar. A empresa tem mais dinheiro em caixa do que ela tem em dívida. Isso é comum acontecer com boas seguradoras, porque elas recebem o valor, enfim, do seguro de carro, do seguro de casa, do seguro em geral, até de saúde, e ela tem que guardar aí no seu caixa. Por quê? Porque caso você venha a sofrer um sinistro, bateu o carro, tua casa foi assaltada, e você aciona a seguradora, a seguradora precisa ter o dinheiro para te pagar esse sinistro. Então você paga o teu seguro, você pretende não usar, inclusive, é um belíssimo de um negócio, você recebe um dinheiro como empresa BB Seguridade, só que teu cliente nem quer isso de volta, ele só está pagando para ficar protegido. Consequentemente, quando a taxa de juros está alta, essas empresas, inclusive, ganham muito dinheiro, porque elas que ganham o dinheiro da rentabilidade, esse dinheiro todo parado. Mas seguindo aqui, vamos dar uma olhada nas receitas e lucros, a gente vê que nos últimos 10 anos a empresa nunca deu prejuízo, e teve lucros muito consistentes aqui nos últimos anos. Bom, histórico de dividendos de Banco Brasil Seguridade, nós temos aqui uma média nos últimos 5 anos de 7,96%, e atualmente 9,46%. E vamos às contas, então, né? Eu já expliquei tintim por tintim como é que eu fiz essas contas lá na primeira empresa, mas vamos lá, R$ 1.000,00 vezes 9,46%, chegamos a R$ 94,60 de dividendo no ano. Vamos dividir esse dividendo anual por 12 meses, chegamos a R$ 7,88 ao mês, isento do imposto de renda que você receberia aqui em BB Seguridade. Bom, vamos lá. Então, se R$ 1.000,00 me pagam R$ 7,88 por mês, vamos multiplicar ele por 10, R$ 7,88 vezes 10, Então, se você tivesse investido R$ 10.000,00, você teria recebido R$ 78,83 todos os meses. R$ 100.000,00 aqui, praticamente você teria recebido R$ 788,33, porque multiplicando R$ 78,83 por 10, chegamos aqui num total de R$ 788,33. Bom, vamos pegar aqui agora o cenário dos últimos 5 anos, uma média de 7,96%. R$ 1.000,00 investidos vezes 7,96%, chegamos a um dividend yield anual de R$ 79,60, vamos dividir ele por 12, chegamos em R$ 6,63 todos os meses aqui, isento do imposto de renda. Bom, se R$ 1.000,00 me dá R$ 6,63 ao mês, quanto que me daria R$ 10.000,00? Então, R$ 6,63 vezes 10, R$ 66,33. R$ 100.000,00. Se R$ 10.000,00 me dá R$ 66,33, vamos pegar R$ 63,33, multiplicar por 10, chegamos em R$ 663,33. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. A Bolsa de Valores está muito atrativa, está muito barata, tem muito ativo ainda descontado. Reforço para você ver o vídeo, vou deixar o card aqui novamente, onde eu falo onde temos oportunidades, o que vai acontecer com a Selic, o que está acontecendo com o Brasil. Tá bom? Vai lá agora e assiste esse vídeo que você vai gostar bastante. Um grande abraço para você e até a próxima.